Isadora tem dois meses e já está na sua terceira consulta. Todos os dados e a evolução da pequena são registrados pelo médico no computador e podem ser consultados em outras unidades de saúde. Isso porque o atendimento neste posto em Brasília já é todo informatizado. Só pelo fato do médico estar digitando no computador é bem mais rápido que ter que anotar e revisar o que está sendo visto. Acho que no computador é mais rápido, mais prático. 57 milhões de brasileiros já são atendidos com o prontuário eletrônico. Com o fim do prazo de 60 dias que o Ministério da Saúde deu aos municípios para responder se era possível ou não a implantação do sistema, o país passou a contar com mais de 11 mil unidades básicas de saúde informatizadas. Ao todo, 2.060 municípios já estão usando o prontuário eletrônico. 140 passaram a usar nos últimos dois meses. Dos 3.510 municípios que ainda não aderiram, 3.054 afirmaram não ter estrutura ou profissionais qualificados para isso. 456 municípios não apresentaram justificativa. As cidades que não justificaram vão ter os recursos da atenção básica suspensos. O prontuário eletrônico é uma ferramenta importante para a gestão municipal, é importante para a gestão do SUS e para que a gente possa, a nível nacional, estadual e municipal, fazer um planejamento do investimento que nós precisamos. No ano que vem, o governo vai investir mais de um milhão de reais na compra de equipamentos e capacitação de profissionais para ajudar os municípios com dificuldade. Vamos decidir que modelo faremos para dar computadores, conectividade e qualificação de pessoal, treinamento, para que possamos ter todas as unidades básicas de saúde integradas aqui no SUS-AB. Então, eu espero que, no máximo, até maio do ano que vem, nós tenhamos a grande maioria, imensa maioria das unidades básicas de saúde conectadas aqui no nosso sistema, no nosso painel de controle. Com a implantação da plataforma digital, os pacientes vão ter acesso ao seu próprio histórico de atendimento, como resultados de exames, encaminhamentos e remédios prescritos. O prontuário vai dar ao cidadão a facilidade de, em qualquer lugar do mundo que ele estiver, acessar o seu prontuário eletrônico. Se ele estiver de férias ou trabalhando em outro município e tiver a necessidade de ser atendido, o médico terá toda a informação. Não, objetivamente, economiza novos exames, economiza a busca de informações que já estão disponíveis. Então, aumentará a resolutividade na unidade básica de saúde. Em papel demora mais, você tem que anotar tudo e pode ter algum tipo de erro. Eu acho que o sistema informatizado é bem melhor. Obrigado. Obrigado.